Final de semana em Parnaíba foi turbulento por conta de acidentes. Segundo informações, em menos de 20 minutos, o PP-Tran foi acionado várias vezes. Um dos acidentes aconteceu no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Oscar Clark, no centro da cidade, onde o ônibus da Xodó Turismo e um Peugeot Preto placa LVZ 8005 colidiram. O motorista do Peugeot não conhecia a sinalização, pois não era da cidade de Parnaíba. Segundo ele, ao virar para a direita, foi imprensado pelo ônibus. O motorista do ônibus não quis gravar a entrevista, mas afirma que não estava errado e que, felizmente, não houve feridos. E o PP-Tran realizou os procedimentos liberando o trânsito, que por alguns minutos ficou interrompido. Outro acidente aconteceu na avenida Dr. João Silva Filho. Segundo vizinhos, o condutor de um gol de cor branca, placa NIP 7600, estava alcoolizado e, perdendo a direção, invadiu o ponto comercial na esquina de sua residência. O motorista tentou evadir do local com o veículo, mas a dor do estabelecimento e seu filho não o deixaram. Então ele foi para casa e seu carro ficou aguardando o PP-Tran para fazer a perícia. Já mais à noite, outro acidente aconteceu, próximo ao sinal da rua Caramuru. Um carro bateu em uma moto bros preta e, em seguida, o motorista evadiu, deixando apenas o para-choque que ficou preso na moto.